O que é? Qual o problema? Fica comigo isso? Com a sua menina, muito bonita, hein? Mas é minha, é bonita, mas é minha. Muito bonita. Você acaba sem vergonha, que é muito folgado, hein? Não, o que é isso? Você é muito folgado, hein? É muito folgado, hein? É o que você vai querer. É muito folgado, hein? É o que você vai querer. É muito folgado. É muito folgado. É muito folgado. O que é isso? Ah, ah, ah! 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 Ah, ah! Ah, ah! Vê se quando eu falo assobio que a deitadura rachou. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! 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 Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Tchau.